Música Música É isso aí gente, a gente vai contar um pouco da história da União Imperial através dos sambas campeões e já que conversa de sambista é samba, a gente vai tentar contar um pouco dessa história cantando os refrões dos sambas que levaram a União a vários títulos do Carnaval. O primeiro samba e rei do campeão foi em 1980 quando a União já vinha há três anos no segundo grupo e que foi campeã no segundo grupo no seu quarto Carnaval, passando assim para o primeiro grupo, o calendário. Vamos lá, solta um mi maior aí, Biru. Música Feliz Natal, lá vem Papai Noel, trazendo presentes, saudações lá do céu. Feliz Natal, lá vem Papai Noel, trazendo presentes, saudações lá do céu. Chegamos aqui em 76, 77, 78, 79, 80 nós subimos. Quando nós subimos, nós marcamos ritmo, bateria, 10 barra 10 e a União juntou tudo. Canal 3, Marapé, toda a cidade. Aí começou a história do samba e da União Imperial. Não tenho o que falar, só agradecer. Obrigado pela oportunidade. União, tamo junto. Vem que moa! Em primeiro lugar, queria dar os parabéns à União pelos 45 anos. Desde 76, eu comecei com a escola. Passei pelas baianas, passei pelas alas e agora estou na velha guarda. Não tem coisa melhor na vida, né? Eu acho. Parabéns, União Imperial. Hoje, nos meus 60 anos de idade, estou aqui para parabenizar, graças a Deus, a minha União Imperial. Com 45 anos de sobrevivência no mundo do samba, é um sinal que quando eu comecei eu era uma jovem e até hoje esse amor não mudou. Obrigado, União Imperial, porque a cada fevereiro eu coloco a minha roupa e vou com a maior satisfação brigar e abrilhantar o carnaval. da minha União Imperial. Alô, nação verde-rosa! Aqui é o mestre Valdir. Eu comecei em 1976 como primeiro mestre de sala-merino da União Imperial. Um orgulho imenso de estar nessa escola maravilhosa, ser tetracampião para essa escola. Ergueu um manto sagrado que eu falo, que é o pavilhão da escola verde-rosa. Parabéns, União Imperial! A União Imperial para mim significa muita coisa. A União Imperial para mim é como uma filha, uma filha que eu vi crescer, lutei muito por ela e continuo lutando. Para mim é a coisa mais importante que tem. A União para mim é a minha vida, em todos os sentidos. Vou estar sempre junto com você. Sempre, sempre. Muito obrigado. Enfim, 45 anos de história, de vida, de alegria no carnaval. Muita tristeza daqueles que nós perdemos aí, vários amigos nessa trajetória toda. 12 de março de 1976. E agora, 2021, a União completa 45 anos de idade. É uma alegria emocionante. Ah, e um abraço a todos aí da nação verde-rosa. Parabéns, União Imperial! 45 anos de vida, 45 anos de vitória. A escola que nasceu na Vila Matias, junto com o bairro do Marapé, veio para o Marapé, foi acolhida pela nossa grandiosa tia Isa. Depois, conseguiu sua quadra e grandes vitórias. Essa é a nossa União Imperial. Essa é a nossa vida. Era uma intenção numa escola de samba para se divertir e hoje a gente se diverte ganhando vários carnavales. Meus parabéns, União Imperial! Dizem que eu ajudei a mudar um pouquinho a história da União Imperial, só que a União Imperial mudou toda a minha história. E é por isso que eu digo, jamais vou me afastar de ti, do Marapé, eu nunca mais venho de sair. Vem eu parabenizar a União Imperial, são os 45 anos e não tenho emoção maior de ver o trabalho saindo do papel e saindo com a realidade do dia do carnaval. É muita emoção começar um carnaval e terminar todo mundo aplaudindo a nossa União Imperial. Parabéns a todos que amam a nossa Verde Rosa. Parabéns, União Imperial, pelos seus 45 anos. O amor que a gente sente é quando a escola entra na avenida. O coração bate e acelera de um jeito que não tem como. E eu estou muito feliz por fazer parte da comunidade da União Imperial. Depois chegou alguns anos no primeiro grupo já, 81, 82, 83, 84, a escola foi crescendo. Em 85 veio o primeiro título da União Imperial e um samba do Zinho, Toninho da Polo e do Milton Sintone. Dá um Ré maior aí. Sou visitante nesse reino encantado, um forasteiro a convite da ilusão. Eu sou um mago viajante, no país do sonho e da transformação. Eu sou um mago viajante, no país do sonho e da transformação. Parabéns, União. Muitas felicidades. 45 anos, felicidade, tudo de bom. União do Marapé. Desde 82 que estou na bateria da União. É uma felicidade muito grande desfilar nessa escola do meu coração. Muitas felicidades e saúde para todos nós. Parabéns, União, por seus 45 anos. Meu primeiro desfile foi 83. E até hoje, a hora que aquela sirene toca, é uma emoção que não tem como explicar. É inexplicável. Enquanto eu viver, eu vou ser o sudor de ruer por toda a minha vida. A União Imperial traz para mim, faz meu coração pulsar. Faz meu coração ser alegre. Eu quero parabenizá-la por esses 45 anos. E ver ela cada vez melhor, crescendo cada vez mais. Me faz me sentir muito melhor. Porque eu estou dando um pouquinho de mim para essa escola, para o meu pavilhão. Obrigada, União Imperial. Aonde você for, eu vou. Falar da União é uma história de vida. Porque eu cheguei aqui com sete e agora em abril eu faço quarenta e sete. E um amor que eu aprendi com o amor da minha vida. Que foi minha mãe que me trouxe e que me ensinou a amar como uma paixão que a gente vai levar para a vida toda. Aqui é a nossa segunda casa. E União Imperial, parabéns. Parabéns por ser essa escola enorme, maravilhosa. E que traz tanta coisa boa para todos. E parabéns. Falar dos 45 anos da União é falar da minha vida. Eu estou aqui desde a minha infância. Comecei na aula das crianças. E tenho 45 anos, né? Hoje, esse ano, completo 46. Mas é isso. É minha vida toda. Amo, 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 amo de paixão. Sou verde e rosa até morrer. De verdade. Hoje eu vou entrar nessa avenida. De verde e rosa ninguém vai me segurar. E nesse embalo quero esquecer da vida. Vou colocar poesia no ar. Parabéns, União Imperial, pelos seus 45 anos de tradição. É nóis. Tamo junto. Boa, União Imperial. Paixão da minha vida. Boa, emoção total. Para mim foi muito difícil. Porque eu era do surf. Surfista. Não existia surfista em escola de samba. Eu vim para cá. E minha maior emoção é ser União Imperial. Não é tal título. Para mim todos são importantes. Mas eu amo isso aqui. Não é à toa que eu tenho a primeira tatuagem. Oficial da União eu tenho. Então é na alma e na pele. Isso aqui eu mato e morro para essa escola. Eu só tenho a agradecer de ser União Imperial. De ter esse orgulho. Saudações Verde Rosa para todos. Esses 45 anos da União Imperial, o mais importante para mim foi os amigos que eu consegui aqui dentro. Isso aqui não tem preço. E participei de todos os carros alegóricos maravilhosos que a União Imperial já fez. Mas hoje eu estou muito orgulhoso e feliz por ver a escola do jeito que está. União Imperial. 45 anos de emoção, de amor eterno. Esse amor que eu tenho por essa escola, ele não vai acabar nunca. É um amor incondicional. Às vezes até maior que a nossa própria família. 45 anos de glória e muita emoção. Parabéns para os seus 45 anos. A Verde Rosa do Marapé. Eu com 8, 9 anos, vi a União Imperial passando pelo Marapé. E hoje a União Imperial faz parte da minha família. É a extensão da minha casa. Então eu só tenho que agradecer a escola querida, essa comunidade. Sou o Verde Rosa do Marapé. Doa a quem doer. Verde Rosa. É difícil eu resumir tudo que eu sinto pela escola em pouco tempo. Mas eu quero desejar vida longa para essa gremiação. Para os meus amigos que eu arrumei aqui. Isso aqui é uma família. Parabéns, Verde Rosa. Eu amo você. Isso é coisa de sentimentos. Depois, em 86, assim diz o poeta, mais um grande carnaval, talvez o maior carnaval da história da União Imperial. Dá um ré maior aí. Vamos que vamos. Olá pessoal, eu sou o Mário Alves Alonso. Filho do Mário, sobrinho do Mauro. Sou da família do Canuto, que desde o começo aí da história da União Imperial, desses 45 anos, se envolveu na nossa querida União Imperial. Não tem emoção maior de ver a águia entrando na avenida, o público exaltando a nossa escola de sangue União Imperial. E eu fazer parte disso. Valeu, União Imperial, pelos 45 anos de sua vida. Alô, Nação Verde Rosa. Parabéns. Parabéns, meu coração. Parabéns, meu amor. Você é minha paixão. Honrar essa escola é fantástico. É uma escola que acolhe a comunidade santista. Não só a bachada. Agradecer a todos os presidentes, a todos os integrantes da Verde Rosa. Você é a nossa paixão. Você é a nossa alegria. Você é o nosso amor. Você é a nossa história. Parabéns, União. A União Imperial não é pra mim uma paixão. Uma paixão, ela acaba. E a União Imperial, pra mim, é um amor eterno. Eu sou muito grata a ela pelos momentos vividos de muita felicidade na quadra e ao destilar por ela na passarela. Eu só tenho gratidão pela União Imperial. União Imperial, eu bato no meu peito com muito orgulho e com muito amor dizer sou Verde Rosa, sou Osso Duro de Roê. Parabéns, União Imperial, pelos seus 45 anos. Em 87, o samba é o Irrenda na Cachaça e mais um título pra União, o tricampeonato. Solta um ré maior aí. Louvado seja o seu criador, mas no mundo de cachaceiro não tem burro, não, senhor. Louvado seja o seu criador, mas no mundo de cachaceiro não tem burro, não, senhor. Falar da União Imperial é muita coisa. Falar da União Imperial é amor, é carinho, é paixão. Eu estando dentro da União Imperial, eu estou feliz. Quando chega o dia dos ensaios, pra mim não falta nada. O que eu tiver de fazer, faço no outro dia, mas o meu ensaio eu não peço de jeito nenhum. Enquanto a gente está aqui na União, é tudo. Eu sou da União Imperial, sou baiana e adoro quando tem os desfiles pra gente poder desfilar e ver todo mundo na avenida nos aplaudindo. Ah, e parabéns pra União, pra nós também, pra todos os componentes da União Imperial, pelos 45 anos. A União Imperial é muito grande, não me maior ainda. Me leva dessa brincadeira, a festa é nossa e vai até a quarta-feira. Me leva dessa brincadeira, a festa é nossa e vai até a quarta-feira. Quero parabenizar a União Imperial, pelos seus 45 anos de existência. Em meu nome, hoje o chefe de ala mais antigo, desde 1988. E todos os componentes que formam a minha ala e que amo igualmente essa escola. Meu orgulho, meu pavilhão, minha história, minha glória. A União Imperial é meu coração. Então, eu não tenho o que falar mais. Eu fico feliz porque a minha escola é maravilhosa e eu vou estar sempre com ela até morrer. Agradeço tudo. Obrigado. Olha, eu tenho muito orgulho que eu estou aqui parabenizando essa escola do coração. É a União Imperial. Já são mais de 40 anos que eu faço parte disso tudo aqui com muito orgulho. Que Deus continue nos abençoando, que a gente continue aqui dando força para a escola e fazendo tudo isso de muito, 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 muito bonito que a escola nos proporciona. Parabéns novamente à União Imperial. 89, o Penta Campeonato da União. Dá um lá maior, samba do Dorinho e do Marquinho. Gostaria de parabenizar a União Imperial pelos seus 45 anos. Em 1990, tive a honra de destilar em frente à bateria, onde foi um sonho que eu realizei. União Imperial, você é a escola do meu coração, a escola que eu adotei, está como a minha querida. E por você, com toda a honra, estarei destilando. Vem do mar a pé, o sorriso invade o meu peito. Um hino de fé, eu canto o que traduz esse meu jeito. Parabéns, União Imperial. Parabéns pelos seus 45 anos de amor, raça, paixão por essa escola que eu amo. Obrigado, União Imperial. Parabéns pelos 45 anos. Depois, em 1990, tivemos aquele problema de desfilar de manhã cedo e foi um monte de atrapalhado. 91, 92 e 93, mais um título para a União Imperial. Eu sou o samba dessa gente mamba, o meu povo em fama, vai do carnaval. Vem sonhar, vem sonhar, vem extravasar, os braços da União Imperial. A União Imperial é uma grande paixão, um grande amor da minha vida. Ao longo desses 45 anos, eu vivi boa parte da minha vida aqui. Algumas tristezas, muitas alegrias e espero nos próximos anos compartilhar com toda a nação verde-rosa muitos momentos de sucesso e de conquistas. Parabéns, União Imperial. Bom, gente, falar de União Imperial em 30 segundos é muito difícil porque são 30 anos de escola. É muito amor envolvido e eu queria mostrar para vocês o meu primeiro e o último carnaval. E esse aqui, o ano que a gente foi bicampeão. Eu queria desejar para você muita felicidade de todo o meu coração. Sem você eu não sei o que eu sou. Minha diretora, meu diretor, né? Eu fiz questão de estar com eles aqui porque o comando da bateria não é só meu. É o seguinte, a emoção que dá ser mestre de bateria é tremenda. Você vê o ritmista que mal entrou naquele ano, aprendeu, está com a gente já na avenida. O coração pulsando, vendo o abre-alas chegar com a bateria montada é um negócio louco. A lágrima sempre corre. Ser mestre de bateria é a oitava maravilha do mundo. Pode acreditar. E aí, União Imperial, comunidade, Marapé, que orgulho, que honra que é fazer parte desse mundo, União Imperial. Que orgulho que eu tenho de fazer parte dessa bateria balanço verde e rosa que eu toco desde os meus 11 anos de idade. Desde pequenininho, nascido e criado aqui dentro dessa quadra. Muito obrigado por tudo, União Imperial. Parabéns pelos seus 45 anos de glória e de história. 1994, o segundo bicampeonato da União Imperial, homenagem à tribuna. Como é que é, Biro? Já clareou, eu quero ler. Tribuna em alto astral. Arrepiou, mas que prazer. Primeira parte da União Imperial. Já clareou, eu quero ler. Tribuna em alto astral. Arrepiou, mas que prazer. Primeira parte da União Imperial. Vem aqui parabenizar a minha querida Verde Rosa, minha União Imperial. Parabenizar pelos seus 45 anos. Uma das maiores emoções que eu tive foi em 2018, depois de 21 anos, sem o título, nós conquistávamos esse título. Eu quero agradecer a minha escola, União Imperial, por me deixar fazer parte dessa nação Verde Rosa. Falar dos 45 anos da União é muito bom, porque há 5 anos eu faço parte dessa escola, onde me trouxe bastante realização. É uma emoção muito grande estar na avenida com essa escola. Me curou de uma depressão e eu sou muito feliz aqui na União. Esses 45 anos é muito importante pra mim estar fazendo parte dessa história agora, na ala das fascistas. De nós adoramos sambar e levar essa alegria da escola por onde a gente passa. 1997, mais um título para a União Imperial. Manda aí! É verde rosa, o meu carnaval que legal, uma paixão nacional. Amém! Um novo, bate um novo, eu quero ver esses iníquitos. É verde rosa, o meu carnaval que legal, uma paixão nacional. Parafraseando um grande amigo e um histórico da escola, que é o Ricardo Pérez, ele dizia não me pergunte o que a escola tem a lhe oferecer, e sim o que você tem a oferecer para a escola. Então essa é uma grande passagem e eu acredito que todos que participam têm que se doar, têm que demonstrar através do amor o seu trabalho para o seu engrandecimento. Feliz aniversário, União Imperial, 45 anos de muito amor. E minha escola de samba do coração, para a minha vida inteira, vai ser a União Imperial. A União Imperial, ela proporciona para a gente uma felicidade imensa de viver o carnaval. Eu vivo o samba o ano inteiro, e é por isso que eu agradeço a União Imperial pela sua existência e quero parabenizar pelos 45 anos de escola. União Imperial, eu prometo me dedicar com todo o meu amor e garra pelos seus próximos anos de vida. E juntos nós vamos trazer mais título para essa comunidade. Valeu! Em 2018 eu sofri um acidente, me queimei e não pude desfilar em janeiro. Em 2019 eu desfilei em cima de um carro, com toda a emoção. Foi a maior emoção que eu podia sentir com essa volta. Foi maravilhoso! Então, parabenizo a escola pelos seus 45 anos. Meu DNA é verde e rosa. 45 anos de União Imperial. Eu me sinto muito, muito feliz de fazer parte, principalmente por fazer parte da frente da bateria, sendo a musa da bateria balança verde e rosa. Estar na Avenida com a minha escola do coração é transformador. Muitas pessoas dizem ainda isso, né? Que quando eu entro na Avenida eu me transformo. E realmente é isso. É uma paixão, é uma felicidade sem igual. É demais! Parabéns, União! Aonde você for, eu vou! É com muito carinho, muita satisfação que eu estou aqui hoje. Para felicitar ela, né? Por uma data muito especial. 45 anos. E uma coisa muito importante, muito marcante para mim foi ter adentrado a escola no ano de 2016 e ter visto o crescimento do meu filho, o Mestre Sala, o Kayan, dentro da casa. É uma satisfação imensa ser filho da águia, né? União Imperial, meu amor, 45 anos de muito samba, de muitas glórias. Meu DNA é verde e rosa. É um orgulho vestir esse manto, esse manso sagrado. Ainda mais, ver a minha esposa sambando, riscando aquele chão. É muito emocionante. Obrigado, União Imperial! Parabéns aos 45 anos da União Imperial. Eu, como um diretor de barracão, não é nada mais emocionante do que ver o trabalho do papel sair para a Avenida. É um amor além da gente. É um amor que está na alma, está no coração, está na pele. Muito parabéns à minha União Imperial. Amo você! Parabéns, minha escola, querida, União Imperial. Quando a gente está na concentração, aquela emoção toda toma conta. Quando a gente entra, a gente vê aquele público gritando. E aí, quando você olha para trás, a bateria tocando, a escola cantando, gritando de emoção. É muito bom tudo aquilo. Venho parabenizar a escola pelos seus 45 anos. É com muita emoção que eu tenho a honra de estar carregando esse manto sagrado da escola. E estou muito feliz de estar voltando à União Imperial nesse ano. Estar participando dos 45 anos da escola. 45 anos de história. Verde e Rosa do Marapé. Uma honra imensa poder estar aqui. Desejando felicidade sempre. E muitos e muitos títulos pela frente ainda. Hoje, a minha maior felicidade é poder ver essa quadra vibrando e cantando o hino das baianas com toda emoção. E saber que eu faço parte dessa composição linda. Eu, Najara Camargo, gostaria de parabenizar os 45 anos de glória da União Imperial. E o momento mais marcante meu dentro da escola foi quando a União Imperial falou da noite. E foi o primeiro ano que eu vim desfilando no carro alegórico. Querendo ou não, eu encontrei o grande amor da minha vida. No qual hoje eu sou casada com ele, Leandro Sardinha. E assim, hoje a União Imperial é meu pavilhão do coração. É o pavilhão que eu defendo. E eu vou com você aonde você for. Desde então, de 2009, quando eu cheguei aqui na quadra com o meu irmão, aprendi a tocar pela escola do mestre Simonal. Aí eu entrei para a procuração da escola. Não teve jeito, a paixão pela escola só aumentou no decorrer desses anos. E eu deixo aqui os parabéns pelos 45 anos da escola. Estou aqui para falar e parabenizar pelos 45 anos. E hoje venho agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. No meu acidente, quando eu compareci dentro da escola, que eu vim de cadeira de roda. E eu tenho que agradecer a todos, não é um só. União Imperial, só amor. Te amo muito. Não tem palavras para descrever o que vocês fazem e o respeito por todos e por mim. Oi, eu estou aqui para falar sobre os 45 anos da União Imperial. A minha escola de coração, onde tudo que eu aprendi, eu aprendi aqui dentro. Eu tenho 48 anos e a união faz parte da minha vida, da minha história. Aqui eu conheci o meu marido, aqui eu me casei. A minha história está aqui dentro, a minha vida está aqui. Essa é a minha escola, meu DNA, o meu coração é e sempre vai ser verde roda. Que show! Alô, União Imperial. Prazer imenso. Cantar nessa escola me faz, sabe, recordar muitas coisas. Tirar e extravasar toda a tristeza no coração. Quando eu vejo essa quadra cheia e consigo dar o meu grito de guerra e todo mundo vem para cima, União Imperial. Vou falar uma coisa, você mora no coração de todos nós, certo? E depois desse tempo carnaval parado, né, a gente teve uma série de dificuldades na escola, mas em 2018 a escola se reveu com um belo título. Primeiro samba aí menor, né? Lá menor, manda o lá menor aí. Vamos lá! Sou da pele preta, o meu barulho que tem axé. Hoje o canto queimana, o som que arrepia, vem do que novo marapé. Vamos lá! Sou da pele preta, o meu barulho que tem axé. Hoje o canto queimana, o som que arrepia, vem do que novo marapé. Nesses 45 anos também, uma das coisas marcantes que, para mim, na minha história da União Imperial, é o fato de ter retornado o autoestima do torcedor da União Imperial, o carnaval de 2018, onde que numa reunião do Barracão, nós todos se reunimos, se juntamos diante da dificuldade que tínhamos, e colocou um dos maiores carnavais da história da União Imperial na avenida. E depois de 21 anos, a União foi campeã. Então isso, para mim, me marcou muito, até arrepia. Parabéns, União Imperial, pelos seus pais, 25 anos de amor bem dado. Meu coração ama essa escola como fama e minha família. Não existe coisa melhor para mim no mundo, em meus filhos e a União Imperial, que tenham mais de 45 anos. Abraço a todos os verdes e rosas do Marapé. Meu coração é verde e rosa, do Marapé. Com muito samba no pé, com a bateria balanço verde e rosa, só não se envolve quem não quer. De todos os meus amores, a minha maior paixão é a união. À noite eu só quero sorrir, bailar e reverenciar a porta-bandeira ao desfraudar o pavilhão. Estamos falando de quem? A mais querida. Te amo, União. Meu amor por essa escola começou em 2017, quando nós fomos convidados para fazer parte dessa história, na nossa comissão de frente. Foi onde nossos bailarinos sentiram na pele o que é desfilar pela União Imperial. Obrigado à diretoria, obrigado a todos vocês, à comunidade, por nos deixar fazer parte desta história maravilhosa. A minha maior emoção foi ter um desafio de colocar os meus bailarinos dançando sapateado irlandês junto com o carnaval. Trouxemos sim, 3x10, mas a escola nos retornou com muita emoção, muito abraço, muita dedicação aos nossos bailarinos. Muito obrigada, União Imperial. A minha maior emoção em relação à União Imperial foi colocar a minha dança, a dança da Melissa, nossos bailarinos, naquela avenida infinita. Estar dançando no palco, para nós, era normal. Estar num palco em céu aberto, em plateia ao redor, foi inesquecível. União Imperial, muito obrigada por essa experiência. É um orgulho imenso fazer parte dessa escola de tradição, muitos campeonatos vencidos, muitas glórias. União Imperial, o amor eterno, o amor sem fim. Parabéns a todos que até agora construíram a história da escola e com certeza iremos conquistar muito mais. A União Imperial foi amor à primeira vista. Conheci a União em 2015 e eu não imaginava que seria a carnavalesa da escola num dia e que isso me renderia tantas emoções. Hoje é a escola que me acolheu como filho, o Marapé é a minha segunda casa, a União Imperial é o Sudúlio de Rue, é uma escola transformadora que tem o poder de angariar corações com extrema facilidade. E o meu foi um deles. 2019, o último título que a União ganhou, porque não faz tanto tempo, né? Então, a gente entrou na avenida com um bonito samba. Fala maior, Piro! Palma da mão! Bada palmas, o circo chegou, tem palhaço, tem fria, exigiu, hoje eu vou fazer a festa e brincar no carnaval, hoje, no brincadeiro, União Imperial. Bada palmas, o circo chegou, tem palhaço, tem fria, exigiu, hoje eu vou fazer a festa e brincar no carnaval, no brincadeiro, União Imperial. Filho, foi a filha do bolo. Que show! Minha majestosa, já fazendo 45 anos, a minha União Imperial, eu vi nascer, ser batizada e depois crescer, eu vi ganhar, mas também vi perder, já foi linha de frente, esse senhor, agora sei que não foi em vão, hoje sou da velha guarda, fazendo a guarda do seu pavilhão, eu vi nascer. Parabéns, União Imperial. Vem do meu mar a pé, vem do mar a pé, Um sorriso invade o meu peito, um hino de fé, é o canto que traduz esse meu jeito, fazendo a minha alegria, pra você sou todo amor. União Imperial, aonde você for, eu vou, eu vou, eu vou. União Imperial, aonde você for, eu vou.